e salve rapaziada tranquilaço com você fazendo mais um vídeo sensacional aqui para o nosso querido seu carinha hoje é o seguinte cara estou aqui dentro do anime fighters rapaziada porque hoje cara eu vim aqui mostrar para vocês os novos códigos aí rapaziada que saiu né cara acabou de sair aí dentro do jogo aí né porque teve meio que uma espécie aí de mini atualização para poder poder arrumar alguns bugs aí algumas coisinhas e também pessoal aumentar aqui mais o tempo do evento né rapaziada como vocês podem perceber ali no cantinho agora tá tudo cinco aí né o evento e vai durar se não me engano até esse até então até esse final de semana uma coisa assim tá então aproveita aí para poder tá farmando aí ou até mesmo girando para poder pegar aí secreto ou até mesmo divino beleza então antes disso a gente falar para vocês os códigos já peço para você dar um like nesse vídeo se você também é novo se inscreva aqui você nem compartilhe com os amigos também então bora que bora rapaziada tá aqui colocando o código para vocês beleza então vamos lá galinha ao todo cara tem apenas dois códigos só tá e sendo bem sincero são códigos até que bom assim se você for parar para ver beleza então vamos lá rapaziada vou pegar aqui com vocês o primeiro código né que é um comemoração aí ao sem cá de players né cara assim o jogo bateu sem cá de players algo bizarro tá pessoal então vou colocar aí para vocês o primeiro código tá pessoal o primeiro código é simplesmente esse daqui que eu vou colocar para vocês ó é sem cá é players tá pessoal aqui ó players esse aqui é o primeiro código é o primeiro código tá pessoal você vai ganhar três tokens aí tá vendo ó três coisinho de clonar né personagem então esse aí é o primeiro código tá pessoal o segundo código é tá esse daqui tá pessoal acho que em comemoração e a uma data data fix né que deve ser algo relacionado alguma data aí que deve ter dado algum bug então vamos lá galinha ó o código esse aqui ó dai data fixe de fixe de fixe de e um tracinho de interrogação tá pessoal tem que ter o tracinho de interrogação aí para poder lá funcionar o código vai ganhar aqui dois avatar com está e gg demais então pessoal tem apenas dois códigos só tá que saiu ele colocou três lá mas eu só consegui achar dois beleza se você souber o seu terceiro código comenta aí nos comentários mas lembrando cara são esses códigos aí vou colocar na nos comentários e também na descrição aí para quem quiser pegar e é isso aí pessoal aumentou aí o tempo do evento né vai até o final de semana aí e também lançou dois códigos né cara que é negocinho de toque aqui ó negócio de de avatar e também para você poder clonar aí os seus personagens né se você quiser aí fazer isso aí é gg demais beleza não veio nada em questão de de super lã que não veio nada de negócio de de toque né para você girar passiva não venho isso né até porque já tem aqui o evento aqui da da sorte né de lã que então não colocaram nada aí de super boost nada do tipo né beleza então é isso aí pessoal se você curte o vídeo dá o like se inscreva ativa o Sininho vou ficando por aqui até o próximo vídeo e fui